E aí galera tá rolando a ação dinheiro na mão pessoal é o seguinte são mais de 30 mil reais em prêmios o primeiro prêmio pessoal vai ter opção de escolha ou uma CG 160 start ou 15 mil reais do PIX eu disse 15 mil reais e pessoal vai ter premiação para o segundo lugar o segundo lugar vai levar um PIX de 5 mil reais e o terceiro lugar pessoal também tem um prêmio de 5 mil reais sem contar pessoal as cotas premiadas então não fique de fora o link para você participar tá fixado no primeiro comentário desse vídeo corre lá clica no link adquire a sua cota e tudo de bom aí tubarãozada a paz do senhor a todos lindão por cá novamente bom pessoal no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui pessoal uma dica de segurança para o pessoal que trabalha aí né que usa carro de passeio nas rodovias das cidades em meio a veículos pesados entre ônibus e caminhões pessoal é o seguinte eu vou mostrar o vídeo rapidamente e depois do vídeo eu vou voltar com vocês para a gente debater em cima desse assunto positivo bora para o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí o que é o motorista eu sei o que é 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 É, ó galera, aí como é que tá aí? Ué, é doido, deixa eu ver lá pelo outro lado lá. Essa aqui foi uma batida louca. É doido, a gorinha aqui, senhor. Vem na entrada da... Vem na entrada da alta. Vem no retorno aqui, ó. Vem em frente o Marulho. Aí o oido com esmagou, o carro foi emprestado entre um oido e outro. Olha lá, olha só o airbag aqui. Ficou aí, galera. É doido, olha como é que tá aí. Cês viram que os ônibus estão andando ali, pessoal, em comboio. Não é apenas um ônibus. E a gente, pessoal, que anda de veículo pesado, veículo grande, a gente mantém uma certa distância do veículo da frente. Pra quê, pessoal? Aquilo dali chama-se espaço de frenagem. Caso o veículo da frente faça uma freagem brusca, dá tempo da gente ter alguma reação, entendeu? Frear até chegar próximo dele. Às vezes pode ser que encoste. Ou frear e tentar sair fora dele, né? Mas quando um carro de passeio, ele invade essa área de frenagem, pessoal, fica impossível segurar. Porque tanto ônibus quanto caminhão são veículos pesados. Ele não é igual um carro de passeio que é cutucar no freio e já vai parando. Ele precisa daquele espaço de frenagem. É um espaço de ação e reação pra que o motorista, ele tome uma decisão. E esse carro de passeio aí do vídeo, pessoal, infelizmente, ele invadiu a área de frenagem. Vocês podem observar no vídeo que tinha outros veículos transitando ali, né? Ao lado dos ônibus. E infelizmente, pessoal, esse carro de passeio acabou cometendo esse erro e pagou o preço. Então, fica a dica, pessoal, nas rodovias, nas cidades, nas avenidas, você, motorista de carro de passeio, não invadam essa área de frenagem. Porque pode acontecer isso aí, do veículo da frente parar e não dar tempo do veículo pesado parar e acontecer uma tragédia, pessoal. Graças a Deus, o carro de passeio não tinha ninguém ali dentro no banco de trás, porque senão teria acontecido uma tragédia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Galera, e não se esqueça, está rolando a ação dinheiro na mão. São mais de 30 mil reais em prêmios, pessoal. O primeiro prêmio tem a opção de escolha, uma CG Start 160 zero quilômetro ou 15 mil reais do Pix. O segundo prêmio vai levar um Pix de 5 mil reais e o terceiro prêmio também mais um Pix de 5 mil reais. E também, pessoal, tem mais de 25 cotas premiadas. O link para você não ficar de fora está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Corre, clica no link, adquire a sua cota e tudo de bom! Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.